Olha só, hoje eu tô aqui pra fazer uma das maiores loucuras que eu ainda não havia feito no canal. Basicamente, eu vou fazer um super desafio, aonde eu vou tá girando 50 frutas no Blocks Fruits. Obviamente que não vai ser só nessa conta, até porque se eu fosse girar 50 frutas nessa conta, eu ia basicamente demorar 4 dias sem dormir, sem nada. Porque basicamente, no Blocks Fruits existe um método pra você girar frutas aleatórias. Nesse método, você só pode girar uma fruta a cada duas horas. Ou seja, eu conseguiria girar 12 frutas a cada 24 horas. E caso eu quisesse 48, eu precisaria de no mínimo 4 dias. Então seriam 4 dias totais, isso que eu digo sem dormir. Então, mano, basicamente se eu fosse dormir ou fazer qualquer outra coisa, eu no mínimo precisaria de 6 dias pra poder tá fazendo esse vídeo. Mas, né, pra gente poder facilitar as coisas, pra poder acostumar o rolê, eu ainda tenho outras 3 contas. Na verdade, eu tenho a minha conta abandonada, a minha conta do Rei dos Piratas, a minha conta do Pro e esta minha conta. Então seriam 4 contas. Então isso resumiria pra apenas um dia, né, se fosse fazer as 24 horas. Na verdade, ficaria ali quase. Mas, né, obviamente, hoje a gente tá pra iniciar. Na verdade, eu já fiz uma boa parte desse vídeo, só que acabou que eu, por algum motivo, fui ver se aqui estava todo ruim. E vamos ver. Se vocês quiserem e gostarem, eu vou fazer um vídeo girando sem frutas. Mas vocês têm que deixar muito like e me pede que eu faça um vídeo girando sem frutas. Demorou? E, mano, vamos começar porque aqui o foguete não dá ré. Conhece o Elon Musk? Tá ligado? Bom, vamos já sacar eles daqueles piques, começar a girar a nossa primeira fruta. E, mano, espero que comece com o pé direito, porque o negócio, mano, tô ansioso pra poder ver. E, cara, será... Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Será que até o final dessas 50 frutas, a gente vai conseguir a nossa queridíssima e digníssima leoparde? Até porque todo mundo sabe que eu ainda não comi a leoparde, nunca experimentei. Eu tenho praticamente todas as frutas, só tá faltando a leoparde aí pra poder... Na verdade, tá faltando mais algumas. Bom, mas será que a gente consegue? Vai, vamos lá, mano. Pensou de primeirinha? Leoparde, 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 vambora! Fruta das molas. Bom, né? Fazer o quê? Faz parte. Tchau, molinha! Eu vou deixar ela aqui, ó. Um troféu pra mim. Não se vá! E agora, vamos ver qual vai ser a nossa segunda sorte e vamos torcer. E olha, flames, fruta das chamas. Ok, ok, interessante. Gostei. Essa aqui é a minha terceira conta, a Zoro de Luffy. É o João de Luffy, tá certo? Então, ó, vamos lá e... Oh, moleque! Borracha! Essa daqui é da hora. E por último, nossa digníssima concita aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos lá. Eu quero ver qual vai ser a nossa quarta... Ó, magma. A magma é da hora, mano. Ô, louco! Cara, só veio fruta boa, mano. Tipo, na minha opinião, até agora tá 10. Agora chegou a hora da gente pegar a nossa quinta fruta e vamos ver se o negócio aqui tá diferente. Porque já se passaram mais duas horas e olha, mano... Agora foi feio, espinhos. Não necessariamente eu vou entrar na ordem, até porque eu já esqueci a ordem das contas. Mas a gente vai girar aqui a nossa sexta fruta e fruta do gelo. Caramba, mano. Uma ótima loguia pra quem quer começar aí. Eu acho, tipo, a segunda melhor loguia. Será que dá pra gente armazenar? Não, que tristeza. Gira, gira, gira. Frutinha. Leoparde? Será? Será leoparde? Fruta do cortes. E a próxima da lista é... Spike. De novo, não. Essa eu quero até ver. Tô confiante. Tô confiante... Ou não. Décima fruta vem pro pai e... Molas. Bom, pelo menos é a primeira. E agora... Nossa, duas molas? Se vinha a terceira é só pedir música, porque, né... Ó, dessa vez não veio. Essa décima terceira fruta pode ser meio dura às vezes, né, mano? Mas com muita sorte vem um giros. E será uma... Ah, chope. Tô sentindo. Tô sentindo que vai vir... Ó, uma borracha. Borrachinha. Borrachona. Legal. Dessa vez vem. Dessa vez vem uma belíssima Spring. Tô achando que a sorte esqueceu de mim e não lembrou mais. Porque, né... Assim... Vamos lá. Ainda as esperanças... Ainda existem esperanças. Mas a gente ainda tem fé. Até porque eu não é Spike. Será que um servidor público tem mais sorte do que um servidor privado? Acho que não. Mas eu creio que na nossa vigésima fruta a gente vai conseguir. Porque já foram 20 frutas. Exatamente agora... Ó, até travou. Essa é a vigésima terceira e até agora a gente não conseguiu uma lendária. Será a primeira? Fruta das molas. Abençoa, senhora, essa conta. Amém. Dark. Dessa vez até com música de fundo e diamante. Vamos lá. Abençoa, por favor. Por favor. Vamos lá. Vamos lá. Eu acredito. Flame. Ok, ok. Flame. Não sei porquê. Mas eu tô sentindo que algo vai ser diferente nesse momento. E que talvez a fruta que a gente conseguirá será muito... Boa. Olha, eu acho que é uma zica estourada em mim. Que é uma zica que me persegue. Porque até agora... É... É... Já decidi que eu não vou esboçar nenhuma reação. Até porque eu não quero mais nenhuma fruta boa. Não quero... Eu quero a pior fruta. Se a gente seguir mesmo os ensinamentos de Rock Lee, eu não quero nenhuma fruta boa. Eu quero a pior fruta. Então, por favor, me dê a pior fruta que você pode dar nesse momento. Tá vendo? Tá começando a funcionar. Espero que as páginas sejam viradas. E que as frutas lendárias sejam encontradas. Porque eu consegui uma light impossível. Agora que eu realmente comecei a pensar, eu consegui duas lights seguidas. Tipo, qual a probabilidade disso acontecer? Mas vai acontecer a terceira, não é? Dinamite. Eu sei que é diamante. Tipo, eu sei que o nome da outra fruta é diamante. Mas eu falei dinamite pelo meme, né? Porque a gente já tá zoeira, tá ligado? Mas ó, agora eu tô como oficial da Marinha. Será que vai dar certo? Não! Então tá, né? Faz parte da vida, né? A gente ter azar. Mas a gente também precisava ter sorte. Por favor. As esperanças já estão indo embora. Porque vocês já estão ligados, né? A gente não... Né? Né? Não, mas... Na 32ª fruta, eu não acabei mostrando. Mas veio uma chopp. É na conta minha do João de Luffy. Aonde eu tô com as asinhas. Pra deixar mais ciente, né? E aqui a gente vai ter sorte. Ah! Dor! Ok! Então assim, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Porque, né? Mano, tamo daqui a pouco chegando na metade. E até agora as frutas... Fruta da chama. Não tão do jeito que eu queria que viesse. No caso, a conta com a qual eu estava falando é essa daqui. E a última vez veio o chopp. E agora, pelo menos, tinha que vir algo melhor. Uma ice. Uma ice. Gostei. Status atualizados com sucesso. A espera de um milagre. Diamante. E agora, faremos o teste? Vamos ver... Dark ice. Tá bom. Spring, cara. Spring? Não. Mítica. Mítica. Ou lendária. Vai? Vai. Luz. Ok. Ok. Good. Is good. Is good. Essa rodada tá sendo bem melhor do que as outras. Retiro o que eu falei, tá? Veio uma mola. Mano, eu acho que a mola foi a fruta que veio mais até agora. Acho. Ou será que é a bombe? Olha, eu ainda não perdi as esperanças porque eu sou brasileiro. Porque se eu não fosse, com certeza eu já teria desistido. E é isso que me faz continuar. Porque, ó. A flamezinha tá god. Dessa vez eu inverti a ordem, né? Porque a cada duas horas eu tenho que ir trocando as contas e refazendo pra poder, né? Dar a quantidade de frutas. E agora eu decidi começar pela última que eu sempre tava indo e... Não deu muito certo. A gente ainda tem esperança, né? Porque ainda tem mais três outras contas, né? E as coisas podem ser diferentes. Então vamos lá. E vamos... Ó, light, mano. A light é god. Eu particularmente, eu gosto, tá? Tarda, mas não falha, né? Vamos ver se esse ditado realmente funciona. Por quê? Tá feio. Magma! Magma é god. God, magma. Não custa mais de um milhão, mas é boa. Não, agora eu vou mostrar que o negócio é diferente, entendeu? Que a minha teoria dá certo. E... Ó! Falcon. Não! Tá, mas uma magma e uma light tá ok. Falta só mais duas frutas. Será que teremos essa sorte hoje? Ah, mano. Bom, bom, bom. Será que as duas vão nos surpreender? Então vamos lá, vamos lá. Let's go, let's go. E... Spin, mano. Que tristeza. Tau! Se não for agora, não vai ser, mano. Nunca mais, mano. A última fruta. A que define todo o olê. A que vai ser a gloriosa. A última. Tchana, né. Eu não acredito nisso, não. E olha, após alguns dias, após algum bom tempo girando várias frutas. E, mano, foi uma experiência bem divertida. Confesso que fiquei um pouco frustrado. Mas como eu disse, comentem se vocês querem ver eu girando sem frutas. Porque sem frutas o negócio vai ser insano. Eu nem acredito que eu vou ter money pra girar nas outras contas, né. Até porque, mais ou menos, pra vocês terem uma noção, é uma média de 30... É... 30, não. 25 frutas por conta, né. E se eu gasto mais ou menos 307 pra poder girar nessa conta. Só pra vocês terem uma noção de quanto eu gastaria em cada conta. Eu gastaria 7 milhões de Beli. Então, tipo assim, tem conta minha ali que nem tem o suficiente. Então, mano, é grana pra caramba. Não é fácil, principalmente porque sou eu que jogo nas contas. Mas, eu tô aqui pra poder trazer o resultado pra vocês. E mostrar todas as frutas que eu consegui, né. Até porque eu deixei tudo anotado. É... Eu não consegui deixar todas. Porque, né, mano, como era um vídeo muito longo. Era só eu fazendo sozinho. Eu não ia conseguir fazer, né. É... inclusive... Enfim, tô aqui pra poder falar. E, mano, a quantidade de frutas. Eu quero que vocês comentem qual fruta vocês acham que veio. Em maior quantidade. Mas, vamos lá. Ah... Eu... Nesse tempo, eu consegui uma Dor. Que é a Doa Doa no Mi. Uma Kilo. Impressionante. Por ser a pior fruta do jogo que só veio uma vez. Que é a Kilo Kilo no Mi. Ah... Uma Areia. Que... Ou Sand. Que é a Sunasuna no Mi. Uma Barrier. Que seria uma Baribari no Mi. Aí, encerrou. Essas foram as únicas que vieram uma. Aí, a gente conseguiu duas Dark. Que é a Yami Yami no Mi. A fruta do Barba Negra. Duas Falcons. Que é a Tori Tori no Mi. Modelo Falcon, né? A Bomb. Que... Consegui duas Bombes, né? Que é a Bombo Bombo no Mi. É... Depois, aí eu consegui também duas Magma. Bem interessante, cara. Duas Magma foi legal. Que é a Mago Mago no Mi. Duas Borrachas. Que é a Gomu Gomu no Mi. Também bem legal. Veio umas frutas razoáveis aí, né? Três Diamond, né? Que é a Kira Kira no Mi. Três Ice. Que é a Ria Ria no Mi. Cara, surpreendentemente, eu consegui quatro Lights, mano. Quatro. Que é a Pica Pica no Mi. Muito da hora. Aí, mano. Daqui pra frente foi, né? Só, só, só desastre, né? Quatro Espinhos também, né? A Tog Tog no Mi. É... Quatro Flame, né? Mera Mera no Mi. Caramba, mano. Veio quatro Flames e quatro Light. Gostei. Disse eu gostei. As Loguias estavam do meu lado. Porque três Ice, quatro Flame e quatro Light. Gostei demais, mano. Os melhores Loguias aí. Na verdade, as duas melhores pra você poder upar, né? Que a Ice... É a Light no primeiro mundo domina. Bom, agora, né? Vem a Paulada. Que, cara, engraçado que ficou empatado. As duas no topo. Que é a Chop e a Mola, né? A Chop que é a Barabara no Mi. Que é a fruta do Bug. E a Mola, que é a fruta do... Nossa, é o Bartolomeu? Não, não é. Ai, eu não lembro... Mano, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas é a Bunny Bunny no Mi. Então, aí, totalizando as 50 frutas. A mais cara que veio de todas, né? Vocês podem ver aqui, que se eu for colocar. Foi a Dor. Cara, não veio nenhuma lendária. E também não veio nenhuma mítica. Eu tô mostrando pra vocês que, realmente, eu sou azarado. Mas, cara, não é possível que em 100 frutas eu não vou conseguir uma lendária ou uma mítica, velho. Se eu não conseguir, eu desisto. Comentem aí. Vocês acham que eu tive sorte? Que eu tive azar? Quero saber, mano. Porque deu trabalho, deu. E quem se lascou, fui eu.